Música Voltamos com o programa Fatos e Imagens, seu segundo bloco, aqui na TV3, no oferecimento de Hotel Olivier. Estar bem, estar perto de tudo, agência bancária, mercado, restaurante, praça da autonomia, praça São Sebastião, Hotel Olivier, rua 7 de setembro, 160. Eu estou falando do Hotel Olivier, próximo à escola municipal Walter Franklin, telefone 2255-2966, 2255-2962. Hoje você que pretende fazer uma confraternização no final de semana, indique o Hotel Olivier, Hotel Olivier, a extensão do seu lar. Vamos para a terceira idade. Amigos para sempre no bairro Cantagalo, showzão do Performance e o Fatos e Imagens, foi lá e registrou. Alex, põe na tela. Continuamos aqui na terceira idade do bairro Cantagalo, hoje com a participação do Performance Música de Qualidade. Nós estamos ao lado da diretora social, Ana Jane Machado, que vai participar mais uma vez do nosso programa. Jane, boa noite. Boa noite, Jorge. Mais uma vez é um prazer ver você e ter o Alex com essa cobertura maravilhosa do Canal 3. E agradecer a vocês o apoio que você dá a gente toda vez que a gente precisa. Obrigada, Jorge. Bom, eu estou sabendo que no mês de dezembro a terceira idade tem aí eventos de qualidade. Normalmente já acontece com bandas conhecidas, que a gente sabe e tal. Agora, este final de ano a terceira idade superou a expectativa. Realmente, Jorge, nós procuramos, fazendo uma programação para o mês de dezembro, uma programação bem farta, com boas bandas, entendeu? Porque o mês de dezembro, final do ano, as pessoas estão mais propícias à festa, não é? Então, eu vou falar para você a programação desse mês. No dia 8 de dezembro, nós vamos fazer um super baile, Jorge. Por quê? É aniversário da Jane Leal, da banda Gosto de Mel. E ela vem comemorar esse aniversário aqui, fazendo um baile com a gente. Por isso, eu gostaria de convidar a todos para esse baile no dia 8 de dezembro. Agora, Jorge, como é costume da terceira idade, Nós vamos fazer o nosso jantar de confraternização no próximo dia 12 de dezembro. Vai ser um jantar não só para os nossos sócios, mas também para todos os nossos amigos. Vai ser um jantar muito agradável. Quem vai fazer a parte alimentar é o buffet Vó Carola. Um buffet de qualidade aqui na cidade. E a gente convida a todos. O valor do jantar dançante de confraternização é 20 reais por pessoa. Se você, meu caro sócio, meus caros amigos, quiserem vir participar, vai ser um prazer. Além disso, teremos Rafael e Tatiana fazendo a parte musical. No dia 15 de dezembro, teremos também um super baile com a banda Unidade Show. Vai ser um super baile. Convido a todos vocês. E no dia 22 de dezembro, já na semana do Natal, Nós fomos buscar diretamente de Volta Redonda a banda Neon Para fazer esse baile, para todo mundo vir aqui na semana do Natal. As mesas são liberadas. E os ingressos, é 7 reais o ingresso. Então, convido a você, todas as pessoas que gostam de dançar, Para vir aqui no dia 22 dançar com a banda Neon. E o hit do mês, né Jorge? Vai ser o nosso baile de final de ano. Com a banda Rio New Dance. Essa banda vem de Niterói. É uma super banda. E esse baile, vai ser o baile de final de ano. Uma espécie de réveillon da terceira idade. Tanto que, incluso na mesa, tem uma garrafa de espumante. Para as 11 horas do dia 22, do dia 29, A gente fazer o brinde de final de ano. O valor da mesa, para o baile de final de ano, É 45 reais. Com quatro lugares. Até o dia 22, o preço é 45. A partir do dia 22, vai para 50 reais. Então, gostaria de nos convidar a todos vocês, Para vir fechar o ano, Com esse super baile aqui com a gente. Que bocada as fosas eu quero mais. Ai, 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 ai. Assim você matou papai. Ai, 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 ai. Que bocada as fosas eu quero mais. Essa mina tá meio tempo Aspirando, morra Ela dorme no meu canal já mais tempo E só não vai pensar Não vai Ela é maravilhosa Tem um sorriso maroto É sério que elas vão querer Vou chamar pra dançar Vem cá Vem cá Dançar Com mirada De humilhar Que você vai lutar Ai, isso assim Vem pra mim Que delimida Dados todo demais E só não vai gostar Beija minha boca Ai, 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 ai Assim você matou a paz Ai, 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 ai Vem porra da história Eu quero mais Ai, 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 ai Assim você matou a paz Ai, 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 ai Vem porra da história Eu quero mais É muito importante também Que o associado compareça Com certeza Com certeza Porque o nosso foco primordial É o nosso associado Tanto que o associado Se ele não adquirir a mesa Ele entra com seu ingresso Normalmente Não é A gente trabalha realmente Pensando no nosso associado Por isso que eu gostaria De convocar a todos Para nos prestigiar Nesse final de ano Quem quiser ser sócio É só vir aqui Procurar a nossa tesoureira A Azeli Duarte Que ela dá todas as informações O único requisito É que você tenha mais de 50 anos E isso você Se você já tiver 50 anos Vem aqui para a terceira idade Eu costumo dizer uma palavra Venha para cá Para poder ser feliz É segredo É segredo Essa paixão que está morando aqui do lado seu Tenho uma paixão morando aqui do lado seu E da minha E da minha É segredo É segredo Essa paixão que está morando aqui do lado seu Sinceramente você Amanheceu essa graça E se erra eu Você trouxe o amor Estou virando a tua paixão Deu valer Agora você está me apaixonado Agora só da minha É o filho da namor E de essa loucura merece É o louco pra quem não vê Quando a sua paz mata É o amor E de essa loucura merece É o louco pra quem não vê Cada vez você está me apaixonado E uma paixão morando aqui do lado seu E da minha E da minha E da minha É segredo É segredo Essa paixão que está morando aqui do lado seu E uma paixão morando aqui do lado seu De essa loucura merece Eu não sei 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 Amém. 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 Com relação aos eventos, a gente sabe que a terceira idade tem um carinho muito especial e traz sempre eventos de qualidade. Agora, eu gostaria de dirigir agora, neste momento, aos empresários que estão nos assistindo, porque para trazer esses conjuntos é uma despesa muito forte e às vezes é necessário que o empresário também colabore, né? Muito forte, Jorge. Uma banda dessa, como a Rio New Dance, é uma banda cara. A gente batalha mesmo. Você vê um ingresso a R$ 7,00. O associado paga R$ 8,00 por mês e tem direito a todos os bailes. Então, a gente, para manter isso aqui, a gente soa, né, Jorge? Eu gostaria de pedir, como diretora social e como trihiense, trihiense de nascimento, gostaria de pedir a todos os empresários de Três Rios que dessem uma mãozinha para a gente, que nos ajudassem a pagar as bandas, a fazer os eventos e a gente faria propaganda deles aqui, sabe? Porque, para começar, a maior parte dos nossos eventos é jogada no ar para o público pelo Canal 3, pelo programa Fatos e Imagens. Os agradecimentos seriam feitos também através do Fatos e Imagens, através do Canal 3 e através do microfone aqui na Hora dos Bailes. Então, empresário de Três Rios, se você quer ajudar o grupo da terceira idade, venha. A gente não estipula a quantia. É o que você achar que você pode dar e é o que você achar que a gente merece. Aqui é uma entidade filantrófica. Toda diretoria trabalha sem ganhar nada. Até a mensalidade do mês, a diretoria paga. Então, a gente procura fazer, ajudar, mas às vezes a gente não tem cacique, a gente não tem, né? Você vê, a maioria da diretoria é formada por professores aposentados. Aposentado. Aí você já viu. Professor aposentado e chefe de família. O negócio fica feio, né? Então, quem quiser nos ajudar, estamos aqui de coração aberto. E se você também não pode nos ajudar, então venha nos prestigiar. Venha dançar com a gente. Venha no nosso jantar de confraternização. Adquira uma mesa para o baile do final do ano e venha confraternizar com a gente. E vai ser um super prazer. Ana Jânia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa Fatos e Imagens. Eu agradeço. Agradeço a você, ao Jorge. Agradeço ao Alex, ao Canal 3. E agradeço a esse povo de Três Rios, que de uma maneira ou de outra, ou nos prestigia, ou nos ajuda. Eu agradeço de todas as maneiras. Agradeço ao Alex, ao Canal 3. 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 Pede por favor 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 Pede por favor